Opa gente, tudo bem? Boa noite, boa noite Tudo em paz, todo mundo conseguindo me ouvir Por favor me dá uma posição do som O Thiago hoje eu acho que está um pouquinho maior Dá essa posição para mim, tá bom? Por favor Eu acho que a transmissão está boa, estou torcendo para que a transmissão esteja boa Boa noite Deixa eu ver como é que está por aqui Antônio Edson, boa noite, cara Agora 21 Edson, isso Lolo Ah, tranquilo, cara Bruno Carvalho, boa noite Show, Zanata, boa noite Oi Carlos, Carlos Luiz, como é que você está? Boa noite, cara Ju Cabala, opa, o áudio está legal, né? Obrigado Pronto, gente Antônio Edson, verificando como está aqui Assim, essa aula era para ter acontecido na quinta-feira A gente teve um imprevisto de trabalho E aí complicou E estável do que estava ontem Mas assim, eu não acredito que a gente vai ter nenhum tipo de problema, não, tá? Mas se tiver, eu também programei uma coisa que seja tranquila Que seja leve para a gente poder estar acompanhando de boa Boa noite, Felipe, tudo bem? Obrigado, cara, show de bola Gente, eu estou com a tela azul ainda, não se preocupe, não compartilhei nada E assim, a minha ideia com vocês A gente vai começar a falar de composição Então a gente vai falar Essas próximas três aulas a gente vai falar disso Tá? Então Hoje Eu quero Não é bem uma revisão Porque a gente falou de camada Mas não dá para dizer que a gente falou talvez como devesse falar Para preparar para uma Para a gente ver que existem coisas que podem ser feitas fora da camada Então é uma aula bem tranquila A gente vai focar nesses dois assuntos E daí a gente desenvolve para outros Eu vou aplicar um efeito para a gente ver algumas coisas acontecendo Mas é de boa O pessoal que está chegando Quem não está acompanhando o curso Tem a playlist do curso Desse ao vivo E tem a playlist do outro curso Que é o curso com os vídeos gravados Então chega Dá uma olhada Corre lá na playlist Dá uma olhada se alguma coisa estiver em dúvida A gente já falou bastante de correção A gente falou da ferramenta Esse curso O curso de Gimp O curso de edição de vídeos com Blender O próximo curso que é o de Inkscape Desculpa E o curso seguinte Que é o curso de De Quering Live A gente está focando na ferramenta São cursos que focam na ferramenta Eu estou organizando Já na virada Já para o ano que vem Cursos onde a gente não foque só na ferramenta Tá bom? Então ano que vem A gente vai ter um período de curso de ferramenta E depois vai ter um período de curso de produção A minha ideia é organizar Em três etapas de curso E a gente quer Eu quero começar o ano Pelo menos A gente final de janeiro Início de fevereiro A gente tem um curso de design Voltado para toda essa área Gráfica Para digital Voltado para edição de vídeo Para composição É um curso que eu não estou muito preocupado com ferramenta Eu estou elaborando Em cima de conceito Em cima de técnica Em ferramentas que sirvam para outros propósitos Mas não tanto ferramenta de produção E aí quem tiver sugestão Quem tiver dica Se achar legal ou não Vocês por favor podem ir de software livre A gente usa ferramentas especializadas A gente está usando o GIMP Nesse momento Para fazer A edição de foto E vai começar a fazer montagem Legal Isso é muito bacana Mas eu acho que falta Em todo esse processo Algumas coisas Que Técnicas relacionadas a isso Eu acho que fazem falta Tá certo? Então assim Do pouquinho que eu conheço Já estou estudando design Há um bom tempo Então assim Estudando De estar em graduação E estar no processo de graduação E a gente percebe que isso Isso faz falta Tá? Isso realmente faz falta Então Talvez A gente Ter algo nesse sentido De Não é bem A gente não pode nem dizer Que é teoria Porque tudo que eu estou colocando Eu estou colocando Ferramentas Métodos Processos Que são práticos Na verdade Você só não está pegando Na ferramenta E pode até realizar Se você quiser Com a ferramenta Existe um outro leque Existe um outro ferramental Para preparar o terreno Para se executar Nas ferramentas Que a gente tem Que são ferramentas De produção Gimp, Escape Que tem live E assim vai Tá? Então Todos esses processos Da edição de um vídeo A composição de uma imagem A criação de uma ilustração Todos esses processos Envolvem algum tipo De preparação E de conhecimento Que vai além Da ferramenta Tá? Boa noite Leonel Tudo bom? Como é que você está? Cara Eduardo Teixeira Boa noite Obrigado Ótima notícia Obrigado Cara Eu também achei legal Eu espero que vocês gostem Isso deve estar acontecendo No final de janeiro Deixa eu compartilhar Minha tela do Gimp Com vocês Para a gente começar A falar Essa aula Eu não vou esticar muito Tá? Eu estou com a voz Derrubada também Então vai ser uma aula Não vai ser uma aula longa É Ok A tela Acho que está aparecendo Deixa eu ver Se a telinha vai mudar E aí eu já Vou direto para o Gimp Opa Samuel Boa noite Cara Tudo bem? Eu acho que a telinha mudou Vou só confirmar aqui no browser Para ver se a tela Pronto Samuel entrou ali E a tela mudou Legal Tá A gente está com Está com o Gimp É Alguém me perguntou Outro dia Se assim Se a gente usa Ou precisa usar Necessariamente assim O Gimp Ele é super flexível Então Você pode arrastar os painéis Para onde você quiser E onde você achar A configuração Fica por sua conta Então não existe Obrigatoriedade De um formato Ou distribuição De tela Não tem muito isso Não Tá bom? É você que escolhe Deixa Para a gente começar A trabalhar Deixa eu colocar Essa senhorinha aqui Pronto É Legal Prontinho Para a gente começar A trabalhar Vamos dar uma olhada No panorama geral De camada E vamos ver Que a gente pode fazer Coisas com camada Que não precisam De grandes efeitos Com as ferramentas Simples Que a gente tem A gente já consegue Fazer muita coisa Legal com camada A gente pode fazer Coisas mais sofisticadas Mas a gente pode fazer Muita coisa interessante Com camada também Deixa eu só Dar uma olhada Em vocês rapidinho Show Samuel Que bom Que está tudo tranquilo Boa noite Lolo Chan Show de bola Legal o apelido Meu tema Está dark Só que os menus Estão com letras Pretas Já mudei várias coisas Mas não deu certo Está com a última versão Eduardo Procura ver É legal que o seu tema Esteja em harmonia Com o tema Do seu sistema operacional Então Dentro do próprio Gimp Aqui em preferências Você pode fazer Alguns ajustes Aqui em preferências No menu de editar Lá embaixo Em preferências A gente pode Nos temas Tempa de ícone Você pode ajustar Então O tema de ícone Que eu estou usando É o simbolic Eu poderia por exemplo Estar usando o legacy Que é aquele tema mais antigo Que é coloridinho Ou então o color Que é o simbolic colorido E tanto faz Mas eu deixo um simbolic Que me ajuda No preto Destaca mais para mim Eu acho mais interessante O mesmo vale Quando você está Com uma interface Escura Esse cara Ele fica muito independente Do sistema operacional Tá Então Mas você tem duas opções Para tema de ícone E tema de interface Agora Procura estar em harmonia Com o sistema Então se você está usando O sistema claro Pode ser que alguma coisa Esteja atrapalhando O que você está fazendo E você não consegue Deixar os ícones Mais clarinhos Tá Opa Carlos Henrique Boa noite Show de bola Dá uma olhada lá Eduardo Depois com calma Para ver se dá certo Opa Legal A Lolochan Desculpa Eu disse sobre ele Tranquilo Eu pensei que era um rapaz E uma moça Tudo bem Boa noite Eu falei apelido legal Nesse sentido Carlos Anatta Boa noite Carlos Vamos lá Vamos começar Gente Eu estou com Estou com a imagem aqui E a gente já viu Estou com a ferramenta mover A gente está com a imagem Aqui do lado A gente viu que Já sabe disso Cada vez que uma imagem É aberta Um texto É criado Uma camada Um objeto É colocado aqui Uma camada Desse lado É criada Show de bola A gente viu que tem Algumas opções A gente pode criar camadas A gente pode duplicar camadas A gente pode organizar camadas E a gente já viu Que tem uma série de opções Relacionadas a essas camadas Essas opções A gente não vai abordar hoje Tá Porque já foi A gente pode comentar Uma coisa ou outra Mas a gente O contexto de trabalho De uma composição Ela acontece Nesse empilhamento De camadas Tá Então nesses botões Que estão aqui embaixo A gente pode mudar A ordem da camada Com esses dois caras aqui A gente pode duplicar A camada Com esse rapazinho A gente pode criar Máscara de camada Oh perdão Aqui a gente combina Abaixo As camadas A gente pode criar Máscara de camada Com esse rapazinho aqui E a gente pode criar Uma nova camada Com esse rapaz E excluir com esse aqui Tá Então a gente tem Esses gerenciadores Mas dá pra fazer Muito disso Com o botão direito Dá pra fazer Muito disso Com o atalho Depende da sua Mecânica de trabalho A gente discutiu Também na aula passada Que Uma coisa Que é preocupante O Zanatta Falou assim Acho que foi o Zanatta Que falou Eu não duplico o camado Foi alguém que falou Eu não lembro Se você está trabalhando Com uma imagem Um arquivo Cuidado com o arquivo Que você está trabalhando Se vocês procurarem Na internet Existem coisas aí Horríveis De gente que estragou Casamento De gente que estragou Cerimônia de Formatura De algumas pessoas Porque pegou Aquelas fotos Únicas fotos Que tinha E fez uma edição Assim Trágica E só era aquela foto A pessoa não se deu Nem o cuidado De fazer um backup Alguma coisa assim Está recebendo O material da pessoa Por mais tecnológica Que a pessoa seja Duplica esse material Antes de você sair Metendo a mão E mexendo Pode ser a única referência Que a pessoa tenha Então Cria isso Acho que como hábito Dá para fazer Até porque é cliente seu Se de repente Eu acho que é uma linha De respeito É interessante Recebeu o material Cria uma pasta cópia Desse material E trabalha na cópia Se der algum problema Você tem lá Todas as imagens Novamente Sem ter que solicitar O cliente Que já é chato Se vocês não estão usando Algum sistema De armazenamento Compartilhado E às vezes Você pode fazer caca Acontece E aí você tem como voltar De repente Você fez um negócio Salvou Fechou Morreu Não tem mais o que fazer E só tinha aquela cópia Então evita fazer isso Eu vou duplicar E normalmente A gente mantém Uma cópia duplicada Da imagem Mas nesse momento Eu vou duplicar Porque a gente vai começar A trabalhar com a foto Nesse caso Eu não vou realizar Os processos Porque não tem necessidade Eu já esclareci Para vocês Ctrl Shift D Duplica a camada Tá Então Antes Eu dupliquei a camada Eu vou clicar Nesse botãozinho Aqui do olho Para esconder Tá E aí Quando a gente esconde Aparentemente Não aconteceu Nada na imagem Tá Porque as duas camadas São iguais Beleza Eu vou clicar Nessa camada aqui Eu vou desaturar Essa imagem Quando a gente Tira a saturação Você pode desaturar Com a ferramenta Desaturar Ou você pode Desaturar Usando a saturação Puxando tudo Para cá Na escala E você vai desaturar A imagem também Tá Eu vou fazer assim Voltou aqui Tá certo Então agora eu tenho Duas imagens Aqui dessa senhorinha Uma desaturada E uma normal Tá A gente brincando Agora Se você fizer Qualquer coisa Na camada de cima A gente vai conseguir Enxergar a camada De baixo Mas aí A gente só vai conseguir Enxergar a camada De baixo Se nessa camada Tiver uma coisa De canal alfa Tá A gente pode vir aqui Nos canais E verificar Se existe a presença Do canal alfa Tá bem aqui Então dá para fazer Se não existisse A presença Do canal alfa Na hora que eu rabiscar Se passe aqui Eu não ia estar vendo nada Eu ia estar vendo A cor de frente e fundo Aqui Já já a gente fala Disso melhor Porque tem coisas Que eu quero abordar Sobre isso Tá Eu já quero mostrar Que de cara A gente consegue Fazer coisas bacanas Sem muito sacrifício Eu vou dar um zoom Aqui no rosto Da senhorinha Vou trazer Opa Vou trazer para cá Ô perdão Pronto Ah estou na saturação Deixa eu voltar Para a ferramenta Mover Pronto Vou trazer para cá E vou mudar Para a ferramenta De seleção livre E eu vou fazer assim Como se fosse um rasgo Aqui Tá Então eu vou Fazer um trançado Dessa maneira Como se eu estivesse Rasgando aqui Tá E eu vou dar um enter Eu vou pegar essa região Agora e eu vou deletar Tá certo Quando a gente deleta Engraçado né De baixo tinha canal alfa De cima não Culpa minha Deixa eu aplicar aqui O canal alfa Eu não precisava Ter excluído A seleção Opa Já foi Adicionar canal alfa A de cima Estava sem canal alfa Quando dessaturou Criou E eu me confiei Que tinha Perdão Tá Vou fazer de novo O rasguinho Essas coisas Por si só Elas já mostram Que você pode Só usando camadas Deixa eu voltar Rapidinho pro logo Que a gente pode Só usando camadas Sem nada muito complicado A gente consegue ajustar Tá certo Deixa eu dar uma olhada Como é que tá nos comentários Aqui Beleza É que tal Quem chega na live Nós falar bem vindo Opa tranquilo Sejam bem vindos Todos que estão chegando Tá certo É que as vezes é tanta gente Que eu já não sei mais Quem já veio pra uma Ou pra outra Fico doidinho Tá Carlos Anata Prefiro atalho de teclado Depende Aí é hábito Zanata Gosto e tal Mas a gente tem as opções Já aconteceu comigo Canal Alpha Acontece Se a gente não tomar cuidado Acaba acontecendo Tá E aí dá trabalho As vezes Dependendo do que você tá fazendo Deixa eu voltar lá pro Gimp Pronto É Então Só cortando A única coisa que eu fiz Foi selecionar E deletar Só realizando um corte A gente faz uma coisa legal Tem um filtro bacana Em meia volta Eu tô mostrando o filtro pra vocês Tem um filtro que eu acho legal Que ele cria uma espécie de volume Nessa camada que tá em cima E cria uma sombra também Então eu acho que fica bem interessante Deixa eu mostrar como é que ele é Eu vou aqui em filtros Esse cara tá aqui em luz e sombra E é esse efeito X-A Que eu não sei pronunciar Tá É Vou dar um ok Vou deixar no padrão Ele vai criar duas camadas Pra gente E aí Nessas duas camadas Que ele cria Ele faz todo o trabalho E eu acho bacana Porque ele dá uma espécie Eu vou tirar a seleção Vou dar um Ctrl Shift A E ele cria uma espécie de volume Na camada de cima Em uma sombra Então parece mais que alguma coisa Foi rasgada mesmo Tá Apesar de eu não ter tido cuidado nenhum Aqui em criar o corte Eu só passei E pra deixar aleatório Mas ele marca E ele faz um vinco mais alto Eu vou deixar maximizado aqui Vou deixar com tamanho real E aí a gente percebe Que a gente tem Uma espécie de corte mesmo Ele dá essa ideia Ele preenche aqui embaixo Onde tem menos luz E ele preenche aqui Onde tem a sombra Com preto Onde tem a sombra E aplica uma difusão Eu acho que é um efeito legal Que a gente não demorou Cinco minutos pra fazer Então Quando a gente está falando De composição Com as fotos Composição com a imagem A gente está falando Dessa relação E desse trabalho Com as camadas Tá certo Deixa eu voltar Pra ver se Deu pra entender Super simples aí gente Só pra gente Pra gente começar Tá Todo mundo tranquilo Todo mundo conseguiu entender Boa noite Elisabeth Tudo bom Amo trabalhar com imagens Ah que legal Que bom O Gimp é uma ferramenta Muito bacana Espero que você já conheça Se você não conhece Dá uma geral No canal Tem um bocado De informação bacana Sobre Gimp Tá Fica à vontade Por favor Tá certo Tranquilo gente Alguma pergunta Em relação a isso Eu acho que isso Pra quem está acompanhando O curso A gente está na oitava aula Faltam duas pra acabar Pra quem está acompanhando O curso Esse cenário Já é bem Já tem intuitivo Por mais que você nunca Tenha feito Muito provavelmente Você já imaginou Que é possível Fazer alguma coisa Relacionada a isso Tá Então Antes da gente pensar Em coisas muito mirabolantes Ou coisas muito complexas Lembra que a gente pode Mexendo em pouca coisa Criar efeitos interessantes Tá bom A gente não precisa Ficar preso Só a coisas Extremamente elaboradas Não Tá Deixa eu voltar Aqui pra vocês Deixa eu voltar Pro game Prontinho Foi Deixa eu só ele passar Deixa eu ver o áudio Pronto Mudou É porque demora Um pouquinho pra mim Tá Deixa eu ajustar O tamanho da imagem Aqui E resgatar os painéis Tá Essa é a primeira coisa Que eu queria mostrar Pra vocês E aí a gente tem aqui Se a gente observar É um empilhamento Dessas camadas Eu tenho a camada Que foi dessaturada Que é a que tá embaixo Se eu tirar Fica vazio Eu tenho a camada Que a gente pintou Eu tenho a camada Da sombra E eu tenho a camada Correspondente A aplicação Do efeito 3D Lá Tá Que ele faz um negócio Bem bacana Então assim Existem várias formas Da gente estar trabalhando E todas as formas De composição A gente vai trabalhar Com esses empilhamentos Se você de repente For continuar A tua composição Daqui pra cima Vamos imaginar Que vai ter mais coisas Ou que mais imagens Vão entrar Nesse cenário E você fechou Essa parte aqui Essa parte Ela já tá fechada Você não vai fazer Nada além disso E só vai empilhar Mais coisas aqui Vai colocar uma assinatura Vai colocar um logo De repente Seria interessante Você começar A organizar Como é que você pode Começar a organizar As coisas No Gimp Se você prestar atenção Eu tô apertando Shift aqui Mas eu não consigo Selecionar várias camadas Ao mesmo tempo Então é meio que um trabalho Manual isso Eu vou clicar Na primeira camada Ali na parte de cima Vou clicar nesse botãozinho De grupo de camadas E aí você pode chamar De composição Por exemplo E aí você vai ter que arrastar Pra dentro Isso é manual Não tem pra onde Opa Pra onde a gente correr Não Deixa eu subir aqui E também não tem um botãozinho Pra colocar dentro Se tivesse De repente Era mais fácil O processo Infelizmente Não tem Deixa eu ver se pega Foi E aí a gente vai fazendo Isso com cada objeto desse Às vezes acontece isso E aí você ordena Tá Pronto Ele tem uma linhazinha Quando ele acha a linha aqui Você pode Opa Pronto Quando aparece essa linha Aqui no canto Significa que tá dentro Do grupo E aí você fecha o grupo Tá trabalhando só Ah agora eu vou colocar Um texto Então você pode Pegar a ferramenta de texto Colocar aqui o nome Assinar O trabalho Por exemplo Vou colocar Marcelo Acho que a cor Tá diferente E outra coisa Quando eu criei o texto Por mais que eu tivesse aqui em cima Eu tava numa camada aqui embaixo Tá Então tem que tomar cuidado Eu vou clicar aqui em cima Depois eu jogo ele pra fora Tá bom Vou clicar aqui E aí vai escrever Marcelo Já aparece O texto Assim Existem coisas Que a gente pensa Que poderiam ser legais Essas coisas Podem ser sugeridas Pra manipulação É por isso que eu digo A criação De repente não é interessante Vocês estarem fazendo No game Pelo menos eu não gosto Vou jogar pra fora Aqui E pronto Aí eu tenho o grupo Aqui com o texto Com a minha composição Com a imagem E aqui em cima eu tenho Por exemplo A assinatura Tá E assim vai E aí você pode continuar Compondo E essas coisas Estão independentes Elas não vão Te atrapalhar É importante a gente entender Que todo o cenário Funciona Dessa maneira Tá Todo o cenário do Gimp Funciona Dessa forma A gente está Criando composição E isso dependendo Do que você está fazendo E como você está fazendo Ah tem muito detalhe Eu vou colocar uma borda Ah tem logo Tem efeito no logo Tem efeito no texto Isso aqui É brincando Ganha 12 15 17 camadas Pode ficar difícil De administrar Tá Então Aí mais uma vez Você Tratar e fazer Uma composição É uma coisa De repente Entrar em todo Um processo De criação De algo Publicitário Algo que você Possa Usar no Instagram Onde você vai colocar Muitos elementos Pode não ser A melhor opção Aí você pode ir lá Para o Inkscape Para fazer isso Mas é gosto E você pode fazer Onde você achar Mais legal Deixa eu voltar Para cá E voltar para o logo Que eu vou dar Uma olhada em vocês Tá Ah tem um comando Stack para empilhar Não lembro Zanata Já mandaram uma foto Para impressão Tratada no Gimp Já Zanata Sem problema Tá Ah de boas Vamos lá Deixa eu Deixa eu voltar Para lá gente Ok Vou direto aqui Para o Gimp Então aqui Matou Tá Então a gente Fez a primeira Composição Onde eu tenho Uma imagem Normal A gente Desaturou A imagem A gente Tinha uma imagem Colorida A gente Desaturou Essa imagem E a gente Fez um corte Na imagem Colorida E aí Aplicou um efeito Fechou dentro De um grupo De camada E depois A gente colocou Uma assinatura Qualquer Claro que se você For fazer isso Faça mais bonitinho Tá Eu vou criar Um novo arquivo Eu quero mostrar Começar a mostrar Algumas coisas Que a gente Era para ter No final da aula Passada A gente falou De cor E eu mostrei Um monte de coisas De cor Eu queria ter mostrado Isso e esqueci A gente tem os canais Que estão aqui Do lado E aqui eu tenho Um canal Verde, vermelho e azul Eu só quero Esse aqui era Para ter mostrado Na aula de cor Quando eu mostrei Lá que A ausência De uma cor Impacta No que está No resultado A gente sabe Que o branco É a mistura De todas as cores No RGB Então Todas as cores Misturadas Todas as cores Primárias O vermelho, verde Azul Misturadas Elas geram A cor branca E bom Se eu tirar Vermelho Eu vou ficar Tipo com um ciano Se eu tirar o verde Eu fico com magenta E se eu tirar azul Eu fico com amarelo Se eu tirar dois Eu fico com a Com a cor original Não tem Para onde correr Tá certo? É legal a gente Saber disso aqui Porque a gente fez Alterações lá Na hora que a gente Estava criando cor Na hora que a gente Estava vendo Como mudar a cor E como a cor Influencia E usando a ferramenta Curvas para fazer isso Esse impacto Acontece também Diretamente nos canais Tá certo? E aí vale uma outra coisa Eu vou inverter as cores Aqui X inverte Tá? E é o lance Reforçando o lance Da presença No canal alfa Eu vou pegar A ferramenta borracha E quando eu passar aqui Sem canal alfa Eu vou estar enxergando A cor que está no fundo Eu sempre vou ter Num arquivo novo Uma cor de frente E uma cor de fundo A não ser que eu crie Esse arquivo Transparente Se não Sempre eu vou ter A cor de frente A representação Da cor de frente E cor de fundo Conforme está aqui E é legal Que se eu mudar A cor de fundo Ou a cor de frente Se eu mudar A cor de fundo Deixar aqui assim Opa Quando eu aplicar Já vai mudar também Se eu mudar A cor de frente Isso não acontece Tá? Se eu alterar A cor de frente O que a gente vai ter Como resultado Opa Assim Eu vou ter que aplicar Para isso acontecer Tá? Então no caso Da cor de fundo Ele já assume Automaticamente Porque essa cor Ela está atrás E ele automaticamente Já assume a cor No caso da cor de frente Eu tenho que aplicar De alguma maneira Senão não vai acontecer Dessa cor Aparecer Tá bom? Opa Legal Isso aqui era só Para pontuar O finalzinho Da aula passada Tá bom? Deixa eu pegar uma Fechar essa imagem Tudo bem aqui, né? Alguma dúvida aqui? Show de bola? Tranquilo? Deixa eu voltar para vocês Gente, show de bola Oi Luiz Beleza? Eu falo para caramba Algumas coisas Tá? Tudo bem? Tá? Show de bola Eu vou cortar Se eu tenho que tratar Eu trato lá Eu finalizo a foto No Gimp Se eu vou utilizar a foto E o resto eu levo para o Inkscape Ah, se eu tenho que colocar Vou fazer uma A internet Opa Voltou A internet está meio lenta Se eu vou fazer uma arte Para o Instagram Então E essa arte para o Instagram É Como foi criado o corte? Só um minuto Júlio Eu te explico já A internet já começou a ajudar a gente de novo Vou fazer uma Mas está dando para rodar Então o que acontece, Eduardo? Se eu vou montar essa arte para o Instagram Então eu finalizo a foto no Gimp Copio essa foto para o Gimp Levo essa foto para o Inkscape E aí ajusto essa foto no Inkscape Eu não faço tudo no Gimp Para mim não dá certo No meu caso Fazer tudo no Gimp Não funciona Me dá trabalho Eu fico muito amarrado com as camadas Eu perco muito tempo E eu acho que a gente perde liberdade De criar as coisas Quando a gente está no Bitmap Eu acho que a gente perde bastante Eu mudei de tela aqui Eu estou olhando para a telinha Para ter uma ideia de quanto está o lag A gente está com um lag de uns 40 segundos Mais ou menos Está bom? Sem querer pedir algo Pode pedir, Lolo Pode falar Fotógrafo tem que pensar em RGB Carlos Anato Eu trabalho com personalizados E ajeito as imagens no Gimp E faço impressão Show de bola Quando? Raramente eu tenho que imprimir, gente Mas assim Não tem surtação na hora de imprimir Vai imprimir em gráfica rápida Se vocês estão preocupados com a conversão A conversão foi José Luiz Gostei, show de bola Judson Judson, eu fiz com a ferramenta de seleção livre Eu fiz um corte bem simples mesmo Eu peguei a ferramenta de seleção livre Fiz uma seleção rabiscando E aí depois excluí Dei um delete Então eu só estou querendo mostrar Que dá para a gente Já com empilhamento de camadas E com as coisas simples que a gente tem Fazer coisas que são legais Está certo? Show O tema é gosto, Zanato Aí vai conforme o gosto do freguês Tem um bocado de tema Está bom? Os temas claros Pelo menos no meu caso Eles me incomodam demais Eles me machucam às vezes Então Por isso que eu uso O tema mais escuro Deixa eu voltar para cá E aqui foi um corte, tá Judson? Ferramenta de seleção livre Cortou E deletei Só isso E eu tinha desaturado a imagem Aqui embaixo, tá? E esse carinha aqui de cima É um efeito Depois você dá uma olhada Que aí você vê Dá uma olhada no início do vídeo Que é o filtro Efeito XA Que eu não sei falar isso Então eu estou chamando de XA Que o XA Que fica à vontade Para vocês chamarem como quiser Tá? Eu vou fechar essa imagem Tá bom? Na hora de fechar aqui Eu vou salvar E eu vou salvar na pastinha da aula da gente Cadê, cadê, cadê? Só para se precisar voltar Eu tenho as camadinhas de novo Tá? Pronto Aula 8 Vou chamar isso aqui de comp 01.xcf Ok Só para a gente Se precisar abrir de novo Já foi Legal É Deixa eu trazer uma outra imagem Para cá Eu estou trazendo várias coisas Para a gente Ver coisas bem simples Mas que são interessantes Tá? Eu vou trazer essa imagem Deixa eu ver se ela foi Foi Tá É Além do corte Existe uma outra coisa Que a gente pode usar Para manipular O empilhamento de camadas Que também é bem interessante Tá? Eu vou trazer uma outra imagem Para cá É Vou trazer essa imagem Dessa baleia aqui Tá? É Eu vou jogar aqui direto Quando a gente joga direto Ele coloca em cima Como se fosse uma nova camada Ele já faz isso Tá? Você também pode vir no menu arquivo E pedir para abrir como camadas E aí ele vai Se localiza a imagem Manda abrir Ele também abre como camadas Tá bom? Vou posicionar essa camada aqui Essas imagens Elas são um pouquinho grandes Então fica um pouquinho pesado Tá? E eu vou cobrir Essa imagem Vou duplicar E vou jogar aqui para cima Então imagina que você quer ter Quer ter aquela ideia Ou aquela visão De que algo está embaixo de outro Tá? Eu vou Posso pegar A camada tem uma opacidade A gente pode vir aqui Na opacidade da camada E descer Essa opacidade um pouquinho E conforme a gente vai Reduzindo a opacidade Ela vai ficando Mais transparente E você vai regulando Até o momento Que achar legal Ah Marcelo Tem o fundo da baleia Tem A gente vai ver como tirar o fundo Mas tem o fundo da baleia Mas o importante é que Você já consegue ver a baleia por ali Tá? Mas tem o fundo aqui da baleia Tá certo? Então a gente já consegue Ver coisas um pouco diferentes Aqui Trabalhando com essa mesclagem É Por que que eu coloquei Uma camada em cima da outra? Porque como eu queria Fundir Mesclar Como se as ondas Estivessem batendo Eu deixei assim Eu não deixei Sem a camada Que está em cima Porque eu achei Que ia ficar muito esquisito Por mais que eu cortasse aqui Não bate com o fundo Tá? Então eu coloquei a camada Para cima E aí Cumpre o papel Que eu achei Para dar o exemplo Dessa imagem Deixa eu aumentar aqui um pouquinho E aí a gente pode Fazer coisas aqui Ainda sem máscara de camada Você pode Por exemplo Vim nessa camada Que tem a Que tem a baleia E fazer a edição Quando a gente faz a edição De camadas Com formatos diferentes Como esse que está aqui Eu tenho uma camada Vertical E eu tenho uma camada Horizontal É uma boa ideia Se você já posicionou Porque enquanto está assim Eu posso mover Para lá e para cá Sem problema nenhum Se você já posicionou Esse é o ponto final Do jeitinho que está E a gente ainda não Está trabalhando com máscara A gente está fazendo Uma edição mais destrutiva Dessa imagem É uma boa ideia Você regular a camada Para o tamanho da imagem Então você pode clicar Com o botão direito Isso a gente já viu E tem aqui camada Para o tamanho da imagem E ele faz o ajuste Dessa camada Para o tamanho da imagem Acontece que não tem Canal alfa Então a gente tinha Que adicionar nessa imagem Um canal alfa Engraçado Nos testes Isso não aconteceu Deixa eu voltar aqui Deixa eu dar outro Ctrl Z Foi Nos testes que eu fiz Isso não aconteceu Então ignorem por enquanto Mas assim Deixa eu colocar o canal alfa E fazer o ajuste Para ver se vai Mas no teste Que eu fiz Foi de boa Talvez eu tenha feito Isso antes Camada para o tamanho Da imagem Foi Pronto Bonitinho Foi que eu não coloquei O canal alfa antes Então legal O que você pode fazer Aqui agora Para melhorar aquele cenário Já que a gente ainda Não é conhecedor De camada Você pode fazer Exatamente o que a gente Fez naquela hora Pegar a ferramenta De seleção livre Vou dar uma Ampliadinha aqui E aí Mais ou Com mais ou com menos Detalhes Você pode limitar O alcance Da imagem Que está embaixo E aí lembrando Que depois que você faz A seleção Se você excluir Agora Você vai excluir O objeto que está Dentro da seleção Então você tem que Inverter essa seleção Para poder jogar fora O que está em volta Dela Tá bom Já melhora o cenário Um pouquinho Eu vou tirar a seleção Teclando o CTRL SHIFT A E aí quando eu habilito Aqui Já não fica tão cruel Essa mancha Tá Eu posso subir aqui Um pouquinho mais Ainda é visível Mas aí já não é tão visível Dá para fazer ajuste E aí a gente continua ajustando Mas o impacto Fica menor Tá Esse mesmo conceito É o conceito Usado Quando a gente trabalha Com máscara de camada Tá Deixa eu voltar para vocês Aqui Voltar para cá Eu estou tipo Fazendo As coisas que a gente faz Na matemática A gente mostra a resolução Do negócio todinho Para a gente chegar Num outro processo Tá Eita pau Que tem coisa para caramba Eu estou voltando Para ler aqui Tá Não gosto do tema Beleza Show de bola Eu fiz toda a minha página Eu fiz toda a minha página Do meu blog Ah que legal Elizabeth Show de bola A sua aula é bem Ô José Você tem que fazer Mais lives dessa A gente tem Cada curso que está saindo Obrigado primeiro Primeiro a gente Tenta interagir Hoje eu estou com carga baixa Estou com a garganta ruim Está meio Está meio Ruizinho de falar Mas eu fico agradecido Não sei se a aula É tão legal assim Mas eu agradeço De verdade Pelo comentário Pelo elogio Concordo Deixei o Gray Show Zanato Estou assistindo É isso aí Gosto 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 me com arte Não entendi Luiz Mas beleza Show Dark mode Suas visitas Agradecem Isso aí Cristiano Dark mode É mais interessante Obrigado Elizabeth Muito bem explicado Dá para mexer na opacidade Pelo número do teclado Não sei Zanata Até onde eu saiba Não Retrato e paisagem As orientações Sim Sim Isso Está em pé E estava deitado Exatamente Zanata Dá para alterar O Samuel já está dizendo Que dá para alterar O número pelo teclado Sim Dei dois cliques Em cima do número Ah mas aí tem que digitar Eu acho que Eu não sei se o Zanata Estava querendo saber Se dá para navegar Pela barrinha Eu entendi assim Mas aí dá para colocar Um valor Se você der dois cliques Lá no numerozinho Para editar Vai testar Meus caros Sou igual a Cyro Digital Gosto do tema Dark Também Pronto No meu caso Também é Dark Porque não dá não De outra forma não Estou voltando para o Gimp Então a gente já percebeu o que Que a gente consegue Isso aqui É o basicão de montagem Na hora que você for fazer Realizar suas montagens Você pode Se você julgar necessário Se você não quiser ter muito trabalho Com a máscara de camada Você já pode cortar pedaços Da imagem Para ir mesclando depois Até para ficar mais leve o processo De repente você pode cortar Até no arquivo separado Você pode Abrir Por exemplo A imagem Ao invés de fazer o que eu fiz Que é arrastar para dentro Como camada Essas coisas Elas dependem muito De cenário de cada um Pensando num cenário De máquina Um pouco mais pobre Que é o meu caso Porque quando eu trabalho Com Com imagens maiores Eu não faço isso Que eu estou fazendo com vocês Essas imagens Elas estão pequenas Aí sim Você vem aqui Opa Começa a cortar Porque é isso aqui Que interessa para você Bacana Copia Vai lá Na sua imagem de trabalho E cola Pronto Ok Tá Deixa eu Ocultar isso aqui Já está um novinho aqui E aí é um processo Mais leve Mais rápido De repente Do que você abrir Dois arquivos grandes Um arquivo só E depois você vem aqui E fecha Aí te libera espaço Tá Então isso aí depende Mas no geral É nesse cenário Que a gente chega Para começar a compor A não ser que você queira Compor com a imagem inteira E aí você pode Depois Começar a trabalhar Com as máscaras de camada Tá Deixa eu jogar isso aqui fora Mas eu vou deixar Esse carinha aqui também Visível Porque tem outra coisa Para a gente fazer Com as máscaras de camada Tá certo E aí o que a gente enxerga aqui Eu tenho Dá Dá para enxergar Diferente Dá para perceber Opa Dá para perceber a imagem Tá De uma maneira diferente A gente não vai entrar Em modos de camada hoje Mas tem 38 modos de camada A gente não vai abordar todos Na aula que vem Mas a gente vai falar deles Tá Então ó Eu já tenho um cenário melhor E eu posso continuar Refinando essa seleção E a minha ideia Era mostrar que Tem alguma coisa ali no mar Tá Beleza Era mais ou menos isso A gente já consegue Fazer alguma coisa assim Simplesmente Também Empilhando camada E aí controlando Uma outra característica Da camada Que é a opacidade Tá Deixa eu salvar isso Eu vou salvar como comp2 Para a gente Se precisar voltar Opa Opa Pronto Ok Legal Tá Tranquilinho Acho que tá de boas aí Deixa eu vir pra cá Show Ai caramba Tava na logo Pô Que droga Peraí Eu volto Ainda bem que eu salvei Cara Show Show Desculpa gente Ainda bem que eu salvei Tá salvo Menos mal Menos mal Tá aqui Pronto Tá aqui Tá aqui Desculpa Ficou no logo Perdão Vamos lá O que que eu fiz Mexi na transparência aqui Mas o que que eu fiz antes disso Eu vim aqui e abri a imagem Tá Então Por que que eu fiz isso Se você tem um cenário Onde tua máquina De repente é muito fraca Você tá trabalhando com duas imagens Com boa resolução Que são imagens um pouco pesadas De repente abrir essas duas imagens Num único arquivo Pode ficar pesado Pra você tirar só um pedaço Dessa imagem Aplicar a máscara em todo mundo Pode complicar mais Então ao invés de fazer isso Você abre separadamente Esses arquivos Você pode até abrir primeiro O que você vai extrair Depois você abre o outro E aí você faz a extração A partir do arquivo original Tá Porque é assim Vai ficar mais leve O teu processo Tá bom E você consegue trabalhar No meu caso Eu faço assim Quando eu preciso fazer Alguma coisa desse sentido Copia o que tá aqui selecionado Vai no arquivo de destino Ou então salva como Exporta Salva como PNG Ou deixa como XCF Salva ou exporta E depois você traz pra dentro Do seu arquivo original Aqui eu vou colar direto Tá aqui o pedacinho Que eu preciso Vou colocar com uma camada nova Deixa eu esconder Essa aqui que tá embaixo Deixa eu esconder Essa aqui também Pronto Tá aqui É esse cara que a gente Acabou de trazer de lá Tá Deixa eu aumentar um pouquinho Pronto É esse rapazinho Que a gente acabou de trazer de lá E aí você pode Vou jogar ele pra baixo Quando eu crio A nova camada criada Em cima da posição Que eu tô atualmente E aí mescla aqui E pronto A gente tem mais ou menos O mesmo conceito Que a gente tinha aqui Feito em dois arquivos diferentes Depois você pode No segundo arquivo e fechar Ou então Separar Cortar os pedacinhos Independentes E aí Depois é só Trazendo os pedacinhos Pra dentro Isso é uma boa estratégia Quando você tem Uma máquina mais fraca Tá Uma mais fraquinha Beleza Voltei aí Show de bola né Bacana Vamos lá Aí sim Agora eu vou salvar de novo Tá Eu vou jogar esse aqui fora Porque foi o que eu trouxe E aqui eu só regulei de novo A opacidade Você vem aqui Ah tá Joguei fora o errado Opa Pronto Vou jogar esse aqui E aí você vem aqui E regula a opacidade Tá Só isso Eu gosto de Quando eu preciso fazer isso Sobrepor coisas Da ideia de que uma coisa Vai ficar embaixo da outra Ou eu quero dar uma nublada Nesse cenário Geralmente eu duplico as camadas Que estão A camada que está aí embaixo Tá Salvei Pronto Se tivesse salvo Era complicado né Era mais chato Deixa eu voltar aqui Para os arquivos Opa Foi esse aqui Mas deixa eu fazer assim Eu vou pegar esse cara Eu vou abrir aqui A gente vai trabalhar duas vezes Com essa imagem Tá É porque eu acabei não encontrando Uma imagem legal Para isso Eu vou trazer essa outra Essa outra aqui É para ser uma imagem maior É uma imagem grandinha Salvo engano Talvez ela demore um pouco Para abrir Demorou Mas abriu Opa Foi Bacana Tá Pode acontecer Nas suas composições De você ter esse tipo de cenário Tá bom Eu vou reduzir um pouco mais Para ter uma ideia Já já eu mostro Como é que você enxerga isso De outra maneira Mas bom Eu tenho duas camadas Eu tenho uma imagem Que é a minha imagem de fundo E essa imagem de fundo Tem um tamanho E a minha composição Tem esse tamanho Tá Legal Eu tenho uma outra camada Que é uma camada Muito maior Do que essa camada Que vai servir de fundo Para mim Podia ser uma camada branca Ali também Por exemplo Só um tamanho determinado Eu não precisava nem ter colocado A imagem Tá Aqui poderia ser o tamanho Do frame Que você quer cortar Ah eu estou fazendo Uma imagem Para um vídeo De 1280 para 720 Pronto Que é esse cenário Que a gente tem aqui Tá Beleza E eu tenho uma imagem Muito grande Tá Quando a gente tem Imagens grandes Que a gente abre Em cima de uma camada maior Normalmente a gente faz isso Porque o quadro A gente quer alguma coisa Do quadro dessa imagem Só que por padrão O GIMP só me permite A visualização De parte desse quadro Que é a minha área visível De edição Que é essa área aqui Eu tenho a representação Da camada aqui Mas se eu não entendo disso Eu nem sei que tem Porque O zoom Por mais que eu afaste Um pouquinho Eu não percebo Que tem isso Tá Então é bom a gente entender Que independente disso A representação da camada Independente do tamanho Ela fica marcada no GIMP Para que a gente possa manipular E aí você pode Mexer a imagem De um lado para o outro Até encontrar O que você quer Para exibir Pronto Você pode fazer assim Tá De repente Essa era a minha intenção original Eu quero exibir esse quadro aqui A imagem aqui eu coloquei Mas nem Nem conta na verdade Tá Era só para ter um tamanho de quadro E aí Era essa a minha intenção Então Eu aproveitei toda a resolução Daquela imagem Sem precisar cortar Sem precisar fazer nada Para exibir O quadro Que eu precisei Isso pode acontecer Dentro das montagens Em cima De várias montagens E pode ser Que você tenha A necessidade De enxergar Todo esse quadro aqui Para poder Posicionar isso De maneira melhor E para fazer isso É bem simples Você vem aqui Em visualizar E aí tem uma opção Chamada de show all Essa opção é nova Se eu não me engano Ela veio com O 2.10.18 Mas eu não me recordo não Posso estar falando bobagem Mas eu acho que ela veio Com 2.10.18 E o show all Ele mostra Uma área de trabalho Em tese infinita Tá Mas tem um finito Aqui né Do zoom Mas ele mostra Uma área de trabalho Bem generosa Vamos dizer assim E aí você consegue Além da área de trabalho Enxergar toda a imagem E a representação Da camada Que está ali Tá certo Deixa eu voltar Para vocês aqui Só para ver se está tudo ok Eu não esqueço De trocar dessa vez não Beleza Deixa eu ver os comentários aqui Beleza Eu troquei Viu gente Da logo Já foi Eduardo Ele disse que a garganta Está ruim E que parece só logo Eu pergunto Ah tá De boas Hoje aproveitei o sábado E assisti as primeiras 4 Ah que massa Cara Antônio A gente tem a playlist Do curso Tem uma playlist De vídeos bem curtinhos Que servem inclusive Como material didático Por exemplo Tá Então como material de apoio Como vídeo de apoio É menos extenso Que nesse formato de live Eu falo muito tranquilo Não tem edição A gente conversa Eu venho aqui nos comentários O ritmo é totalmente diferente Nos vídeos que estão nas playlists A intensidade é mais direta Então se o tema é como cortar a imagem Vai ser como cortar a imagem Não tem conversa Não tem nada Eu dou uns recados lá Mas é jogo rápido E a gente vai para o recurso Então é interessante Ou como revisão Ou como complementar De repente Em vez de estar assistindo as aulas Está dando uma olhada nos vídeos Da playlist do curso de edição Beleza? Só para pontuar Ah que legal Jorge Que você não conhecia Fico feliz Já valeu estar aqui então hoje Já aprendeu alguma coisa nova Isso já é legal E o Showall Realmente ele é novo Ele veio Eu acho que ele veio com o Gimp 2.10.18 E ele faz esse tipo de coisa Então ele permite que a gente enxergue Toda a extensão do Gimp Deixa eu ver se vai aparecer para vocês Para não ficar só o corre do logo E aí eu mudo Até para ter uma ideia também Para o recurso Então é interessante Ou como revisão A gente está com um lag bem grande Eu já mudei Já mudei tem um tempinho A gente está com um lag legal Estou olhando para a tela aqui Esperando para mudar Então vocês vão ter aí uns 40 segundos Eu acho Ou mais de lag Estou tomando água direto Cristiano Mas a garganta é uma Eu e as crises de garganta são É um relacionamento antigo para caramba Me mandava para o hospital isso Quando eu era pequeno Era complicado E aí nada impede E aí de repente fica até legal Ou mais fácil De você estar enxergando O que você está fazendo E redimensionar Então você pode dar um Shift T aqui Para acessar a ferramenta de transformação unificada Vim aqui no cantinho E redimensionar Se você quiser, é claro Porque você já posicionou o quadro Mas de repente você quer Uma visão maior disso Mais extensa Você consegue transformando isso E depois é só dar um Ctrl Shift J Aqui para ajustar a visualização Ah, uma curiosidade Quando você dá Ctrl Shift J E você está com o Show All habilitado Ctrl Shift J Ele te dá a visão geral da imagem Tá? Mas quando eu estou com o Show All habilitado Ele me mostra a imagem Se eu desabilitar Ele vai Se eu der um Ctrl Shift J Ele vai me dar no frame Vai me dar no quadro Que eu estou trabalhando Tá bom? Beleza? Então aqui era uma outra coisa Que a gente pode trabalhar também Situando e posicionando objetos Maiores e menores Nas camadas que a gente tem Sem grandes sacrifícios Tá? Então é bem tranquilo Esse aqui eu não vou salvar Porque a gente não fez nada Só fez mexer No tamanho da camada Tá? Tá aparecendo para vocês? Tá, tá aparecendo Deixa eu voltar aqui Tá Vou descartar a alteração Deixa eu vir para cá E agora Aí sim Eu vou trazer esse cara Para cá Não sei porque Eu achei que eu ia trabalhar Duas vezes com ele Mas é porque A ideia Na hora que a gente está Bolando a coisa Vem uma ideia Depois vem outra E foi Bacana A gente tem um cenário Muito parecido Com esse Eu tenho duas camadas Uma camada bem grande Uma camada bem maior Do que a outra Aqui Essa camada é bem grande E eu tenho a camada de baixo A gente pode Usar A mesma técnica Que a gente usou Porque eu quero colocar O motoqueiro Nesse cenário aqui Uma coisa legal Do show wall É que quando você Posiciona Eu estou trabalhando De repente Com várias imagens Tá? Deixa eu ver aqui Pronto Estou trabalhando Com várias imagens De repente O meu cenário Eu tenho sei lá Cinco camadas Com imagem aqui E por padrão Eu não vou ver A não ser que elas Estejam dentro Da minha área Da janela da imagem Senão não vou enxergar O padrão é esse Tá? Você habilitando O show wall Você tem tipo Você consegue perceber Toda a sua área De rascunho E de repente É mais fácil De manipular Então quem gosta De fazer Quem gosta de criar Talvez seja mais interessante Estar criando Com o Gimp Dessa maneira Tá? Tendo o show wall Habilitado Para exibir Tudo o que está acontecendo Essa transparência Para ser muito sincero Me incomoda E eu nunca verifiquei Se dá para tirar Tá? Depois eu olho para vocês Se alguém quiser saber Me questiona aí Bom Eu quero colocar o cara Aqui Tá? Para a gente começar A trabalhar com máscara Tá bom? Então eu vou pegar Esse rapazinho Que está aqui E vou trazer ele para cá Tá? É O que eu estou fazendo aqui É meio sem sentido Tá? Assim É legal Mas é muito bacana Eu tentei pegar A mesma posição de sol Mas a gente Tá parecido Mas não tá tanto O sol vem daqui O sol vem daqui Quando vocês forem Fazer montagem Procurem trabalhar Com cenários O máximo Que for possível De iluminação De volume De temperatura Temperatura da imagem Se ela está mais azulada Se está mais amarelada Que sejam mais parecidas Porque aí é mais fácil O teu trabalho De mesclar Essas duas imagens Vai ficar um trabalho Mais suave Do que de repente Você ter Que está trabalhando Ter que fazer Toda a composição Da imagem Tá bom? Então de repente É mais fácil Estar trabalhando Só com uma parte Com imagens De mesma tonalidade Vamos dizer assim Tá? É legal Eu vou pegar esse carinha Eu vou realmente cortar Tá? Porque a máquina Não está tão boa assim não Então eu vou Chegar aqui Vou fazer uma seleção Em volta Não vou esquentar muito Com o que eu vou selecionar Opa Ok A minha seleção O meu clique foi fora Uma outra característica Além da garganta Eu sou cego Cego gente Então Por exemplo Coisas que eu acho Que poderiam melhorar A usabilidade do Gimp Eu estou selecionando E essa linha De seleção Para essa imagem Eu acho que o contraste dela É muito fraco Então como eu percebo Pouco Para eu errar Os pontos de ligação É muito rápido Tá? É muito fácil Então são coisas Que de repente Por exemplo Essa passada aqui De longe Se eu olhar É difícil Para eu estar enxergando Tá? Então são coisas Que a gente pode sugerir Para poder funcionar No Gimp Ah tá E tem outra coisa Que está acontecendo Também Eu estou selecionando E aí É culpa minha Viu Eu estou de novo Eu estou selecionando Fora da área da janela Então não vai dar certo Eu tenho que realmente Sobrepor Deixa eu tirar o show wall Bacana E aí como a gente vai Opa Como a gente vai trabalhar Trazendo as imagens Eu vou abrir separado Porque está pesado Estou sentindo aqui Que está Está desagradável Está muito travadão Não trave não Isso Legal Deixa eu cortar aqui Tá? E aí É aquela mesma É a mesma técnica Que eu falei Da outra situação Tá bom? Não muda nada não Mas toda reclamação Em volta do contraste Da linha vale Tá? Para mim Pelo menos Para mim Vale para caramba Isso podia ser diferente Ah Marcelo Você já sugeriu? Já Já sugeri Copiar Vou clicar aqui Vou trazer para cá Ele vai colar Com uma nova camada Antes de explicar Ele cola isso Como uma seleção flutuante Até agora Não está como camada Você tem que apertar No botão novo Aqui para criar a camada Tá bom? A partir daqui Ou então você pode Fundir também Só que se você fundir Se você achatar Ele vai fazer parte Dessa imagem E aí eu não consigo Mesclar Tá? Então não é legal Fazer isso não O legal é você criar Uma nova camada A partir disso Tá? Então agora eu tenho A camada de cima Com a moto A camada de baixo Com o terreno Pronto E eu vou apagar Essa aqui Porque está tudo Travadão Legal Vou ajustar aqui A gente vai trabalhar Nesse caso aqui Com máscara de camada A máscara de camada Ela faz exatamente O corte que a gente fez Nas outras imagens Só que ela faz Dentro dessa imagem Tá? E ela não destrói Ela só vai ocultar Ou vai revelar Tá bom? A gente tem vários tipos De máscara de camada Mas basicamente O que a gente sempre quer É esconder Ou mostrar Alguma coisa Deixa eu marcar logo Uma coisa pra vocês Quando vocês também Forem pegar imagens Pra realizar a composição Cuidado com os pequenos detalhes Tá? Por exemplo Os aros aqui Isso aqui Se a gente fosse fazer Um por um Vai dar um trabalho danado Tá bom? Então fica atento Em relação a isso também Tá? Eu vou clicar com o botão direito Vou pedir aqui Adicionar máscara de camada Ou você pode vir aqui No botãozinho Que está no painel E pedir máscara de camada Eu vou colocar Branca opacidade total E vou mandar adicionar Quando a gente faz isso Não acontece nada De imediato Tá? Mas eu tenho aqui Do lado da camada Da moto Uma camada A representação De uma camada Que está toda branca Tá bom? Eu vou teclar D Aqui Para voltar as cores originais E você pode trabalhar E você pode trabalhar agora Com qualquer ferramenta Que tenha um pincel Que tenha uma ponta Pode ser um pincel Pode ser uma borracha Qualquer coisa Que você consiga pintar Tá? A gente pode escolher O que vai fazer Se a gente for pintar Tem que ser com um formato de cor Se a gente for apagar Tem que ser com outro Eu vou apagar Vou dar um Ctrl Shift E Para poder pegar Shift E, perdão Para pegar a borracha E vou escolher A gente sempre trabalha Nesses casos E nessa situação Como eu quero misturar Uma imagem com a outra A gente não pode usar Um pincel de corte brusco Como esse A gente tem que usar Um pincel mais suave Para que essa aproximação Entre as duas imagens Na vista mais distante Se torne natural Vou ajustar aqui Um pouquinho o tamanho do pincel Mas o que a gente está fazendo Aqui está show Beleza Tá? Eu vou clicar Na máscara de camada E toda vida Eu confundo Quem apaga E quem clareia Isso aí eu não consigo decorar não Tá vendo? Já confundi aqui Vou ter que inverter a cor Então se eu estiver com a borracha O preto tem que estar embaixo O branco tem que estar em cima E aí já vai funcionar Tá? Já foi Tá bom? É... Ó Bem bonitinho Só que não é assim que a gente quer, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Ou o que você deve fazer? É... Você vai começar a fazer isso O pincel está grandão Dá mais um Ah Marcelo, tem outras formas? Tem Outras formas rápidas? Nem tanto O cara não vai dizer que eu esqueci a tela não Esqueci não Ah Devei um susto que eu ouvi o zap aqui Pensei que Era alguém me dando toque Que eu tinha esquecido a tela Tá? Então a máscara de camada E o legal da máscara É que a máscara Ela não é destrutiva É... Eu tive a impressão de que eu estou apagando mesmo Que a máscara saiu Ué, cadê minha máscara? Tá aqui Pronto Tá, eu estava... Naquela hora eu estava apagando mesmo Porque eu não sei Tá? Agora não Agora a gente está trabalhando na máscara Tá bom Máscara Quando a gente está trabalhando com ela Ela pode ser habilitada Pode ser desabilitada A gente pode aplicar a máscara para fundir Ou não Se você clicar aqui com o botão direito Por exemplo Eu tenho uma opção bem aqui embaixo Para desabilitar a máscara de camada E aí aquilo que eu apaguei Ou pintei Dependendo da máscara Desaparece e volta à imagem normal Então isso é muito legal Porque a gente não destrói essa camada Que está aqui Tá? E ela fica destacadinha de vermelho Dizendo que está desabilitada Botão direito Eu vou tirar Vou desabilitar Volta o que eu fiz De correção, né? De apagar ou de revelar Beleza A minha máquina está lentona Eu não vou fazer isso com cuidado Porque vai demorar, tá gente? Mas você percebe aqui Eu solto aqui E ele continua andando Está bem lento E essas imagens todas aqui Tem resolução baixa, tá? Não tem resolução alta não Deixa eu apagar um pedação aqui Para vocês terem uma ideia Do que eu estou falando Está truando aqui o negócio Eu vou dar uma olhada aqui No gerenciador de tarefas Deixa eu ver se o pipe wiring apareceu Que é um outro cara que está me dando dor de cabeça E está consumindo o recurso Mas não apareceu não Senão eu já tinha travado Olha a minha situação É desse jeito Pode selecionar e apagar? Pode Mas geralmente Como eu corto Como eu trago o pedaço cortado Eu prefiro Deixa eu dar um CTRL SHIFT J Só para vocês terem uma ideia De como está ficando A fusão das imagens E como ficaria Como eu dou CTRL SHIFT J O que acontece? Como eu corto o pedaço da imagem Eu prefiro fazer dessa maneira Tá bom? Mas tem gente que faz uma seleção Mais elaborada E cria máscara para seleção A gente vai ver isso também Tá O delay está alto Por causa do recurso Eu acho que está é mais agora Está bem lento E essas imagens todas aqui Eu vou dar Deixa eu congelar minha tela Na tela azul Vamos lá Eu voltei para a tela azul Porque a gente está com um delay Muito, muito alto Tá Assim, está um lag gigante O lag eu acho que está chegando a um minuto E isso é culpa da minha internet A minha internet não está show de bola não A máquina está lenta Como eu estou mostrando Estou vendo Para vocês terem ideia Agora eu estou vendo Estou olhando aqui pelo YouTube E eu estou vendo O gerenciador de tarefas Que eu acabei de mostrar Está muito lento Tá Deixa eu voltar para cá Para ver os comentários Luiz Carlos Rodrigues Boa noite Show Boa noite, cara É Sempre na seleção de partes Uma imagem Antônio, seleção é prática Na verdade Tudo que a gente está vendo aí É prática Tá Isso tudo é hábito É o número de horas Deixa eu abrir para um rapaz aqui Que quer sair Espera aí É o número de horas Que você passa na ferramenta Tá bom Não tem Não tem fórmula mágica para isso Quanto mais tempo você usar a ferramenta Mais hábil você fica nessa ferramenta E mais hábil você vai ficar em algumas características Dessa ferramenta Talvez não no todo Mas em algumas partes Você vai fazer com bastante eficiência Mas é prática Não tem como fugir disso não Photoshop Nunca mais Só Gimp Exatamente Donata Até porque no Linux não dá Delay gigante Agora que a tela azul apareceu Tá Então o delay muito grande É Meu amigo Boa noite Tenho que dormir Sou velhinho Se você sentinha Opa José Luiz Vai descansar Cara Tchau Descansa Bom descanso Bom final de semana E não tem ninguém Tem ninguém velhinho não Eu sou cinquentão Abraços Fica Obrigado Samuel Professor Existe algum tipo de Não Que eu conheça Não Samuel Não Que eu conheça Não Até porque a gente está mexendo nos pixels direto Eu não sei Como é que seria um proxy no Gimp Assim Tá No vídeo dá para disfarçar Porque o que a gente está fazendo é O vídeo trabalha de forma não destrutiva A gente nunca destrói O Gimp destrói Então Não Proxy Que eu saiba não Consegui instalar o DaVinci no Arc Tinha o Sim O DaVinci não é livre Tá O DaVinci é gratuito Tem o DaVinci Tem o Lightworks Que você pode instalar de boa Mas ele não é livre Tá Boa noite Boa noite Boa noite José Por que no Gimp Conta o tempo de manipulação Como assim conta o tempo de manipulação Janata Não entendi Nossa o deleite é altíssimo Tá sim Jorge Tanto tá alto Que eu dei uma paradinha Para conversar com vocês Porque a máquina também está sofrendo Pessoal muito bom Preciso sair Ô Antônio Boa noite Cara Boa noite Ótimo domingo Obrigado pela aula Show de bola Antônio Muito obrigado Viu pela presença Não estou conseguindo nem mexer Não estou conseguindo mexer na opacidade pelo teclado Aí pesquisas Zanata Tela travada Voltei para a tela azul Tá Opa Valeu Antônio Boa noite Verde vida Suculentas plantas E muito mais Está aprendendo o Gimp Estou gostando Que bom o cara Que você está gostando Zanata Se você clicar no quadro Aí show da opacidade Entendi Pronto Vocês estão esclarecendo o Zanata Gente Deu para sacar até aqui Deu para entender Show de bola A gente está com um lag gigante Eu parei a tela azul Porque quando eu coloco na tela azul O vídeo trabalha de forma não destrutiva A gente nunca destrutiva E assim Começou a responder Começou a responder agora Tá Então começou a responder agora Então Agora que eu estou falando com vocês Tá Deixa eu Travou bastante aqui Agora que eu estou Vendo lá Agora que eu comecei a responder O Samuel E assim vai Tá bom Amigo Seu canal tem um tutorial completo De como instalar a distro Não Não estou precisando De um passo a passo Não Verde vida Suculentas plantas E muito mais Não tem Cara Eu não faço esse tipo de vídeo Mas dá uma olhada No Você tem Você tem Acho que brincando aí Você tem Madruguedes Eu acho que tem Diolinox Eu acho que tem Cara do TI Eu acho que tem Tem uma galera gigante Cara Que tem como instalar As distros E configurar E tal Mas eu não faço Desculpa Apesar que no curso De Xubuntu Eu mostrei como instalar Numa máquina virtual O Xubuntu Mas é Não é muito A minha praia Tá certo Então não é muito A minha praia Fazer esse tipo de vídeo Parabéns pelo profissionalismo Estou aprendendo muito Muitas empresas Estão sendo impulsionadas Ô cara Que bom Fico feliz Giovanni De verdade Fico muito feliz Abração Até a próxima Antônio Show de bola Obrigado Abraço pra você também Giovanni Gente Deu pra entender Deixa eu responder Começou a responder Agora O lag está diminuindo E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar O último recurso A gente viu a máscara Totalmente transparente A gente viu a máscara A gente viu a máscara X Que foi a máscara branca A gente vai ver agora A máscara que é preta A camada pretinha Que é totalmente transparente E como é que a gente pode fazer uma alteração Por exemplo Fazer uma arte Pra alterar os olhos de alguém Tá certo Eu vou mostrar como fazer isso Fazer uma brincadeira Na verdade Eu vou arriscar Compartilhar a tela de novo Mas eu vou fechar aquele arquivo Não tem mais condição De trabalhar naquele arquivo Gente Mas eu acho que deu pra sacar Deu pra entender O que que é Eu não vou continuar Porque a máquina Tá muito lenta Mas qual é o processo A partir daqui É você continuar apagando Tá Deixa eu trazer pra cá E aí vai conforme a sua habilidade Você continua apagando E existem ferramentas Para refinar isso Mas toda a ideia aqui É você continuar apagando Bonitinho Quanto melhor for a tua seleção Do objeto que você está trabalhando Menos trabalho você vai ter aqui Tá Mas eu fiz assim pra exemplificar também Tá bom Então menos trabalho você vai ter nesse cenário aqui Deixa eu ajustar E aí o lance é continuar Continuar refinando a seleção Tá bom Eu vou salvar Esse cara é o Comp3 E Deixa eu Fechar assim Pronto Esse carinha é o Comp3 E eu vou fechar Porque está pesado Está pesado até pra fechar Pronto Deixa eu ver se eu tenho a imagem Que eu quero aqui Eu sei que eu usei Acho que está aqui Pronto Legal A gente vai fazer A gente já viu Já deve ter ficado um pouco mais leve Ou vai ficar um pouco mais leve Já já Na telinha de vocês Que agora que está mudando É Mas vai ficar um pouco mais leve Porque o trabalho aqui também é menor A gente viu como usar uma máscara Que ela Opa Deixa eu clicar aqui Desculpa gente Dei engasgada Ela é branca opacidade total A gente vai trabalhar Depois Agora A gente vai trabalhar com essa máscara Que ela tem transparência total Essa transparência total Ela praticamente apaga a imagem que está em cima Tá Ela deixa a imagem que está em cima Completamente apagada Tá bom Eu vou duplicar essa camada Vou dar um Ctrl Shift D E vou tirar a saturação Vou remover a saturação Dessa imagem Tá bom Então vou ensaturar E aí você pode usar o saturar Ou o desaturar Tanto faz Tá Ok Pronto E vou aplicar uma máscara aqui E a máscara que eu vou usar É aquela máscara que é a preta Transparência total Tá Adicionar Vai ficar assim Então parece que não fez nada Porque Tanto que se eu tirar aqui Não acontece nada Mas vai acontecer Tá bom Eu vou aumentar aqui um pouquinho Em direção ao olho Vou voltar para a borracha Shift E Opa Deixa eu só colocar na ferramenta Mover um minuto Só para posicionar aqui Legal Vou dar um Shift E aqui E vou Vou só inverter as cores X para inverter de novo Pronto E aí Deixa eu aumentar esse pincel Mudar aqui a Opa Não, rapaz Você não pode morder isso Eu tenho gato, gente Eles estão atacando aqui O fio Pronto Legal Ficou grande Pronto Eu vou passar aqui E como a gente tem uma máscara Que ela tem transparência total Ela está totalmente Totalmente transparente Eu vejo perfeitamente A camada que está embaixo Mas eu não quero ver A camada que está embaixo Então o que eu estou fazendo agora É preencher a camada Que está embaixo Com algum tipo de informação Da camada que está em cima Que eu desaturei Que está cinza E aí como eu quero mexer Na cor dos olhos É muito mais fácil Eu mexer na cor de alguma coisa Trabalhando sem saturação Trabalhando a partir do tom de cinza Deixa eu voltar aqui Pronto Então A imagem original tem os olhos assim Com uma determinada cor A imagem de cima Tem os olhos assim Com uma cor totalmente cinza Totalmente desaturada Estou lendo os comentários aqui de vocês Voltei para a tela É Verde Vida Já vi algumas instalações Pronto O Diolinox Tem coisa legal lá Show de bola Penso sim Pegar um notebook Com o Linux E SSD Aí é grana Sem grana Sem grana Se quiser fazer Uma parte 2 desse vídeo Por causa do lag Está de boa Cristiano Eu estou finalizando agora Então eu acho que dá Para finalizar tranquilo É bem rápido Esse efeito Que a gente vai fazer Já está do meio Para o fim Já passou Então está de boa Estou dominando o laço Depois apanhei muito Com a ferramenta Obrigado Vou continuar procurando Diolinox Se não achei o passo a passo Dessa versão Preciso Que o Ubuntu Studio Tem Eu não sei se ele fez A instalação Mas tem o Vinícius Alopes Ele está com uma série Só com o Ubuntu Studio Vinícius Deixa eu colocar aqui Espera aí Procura o canal dele Vinícius Alopes Ele está com Ele está com uma série De vídeos Só do Ubuntu Studio Mas eu não sei Se tem a instalação Eu não parei para ver Com calma Mas dá uma olhada lá Pode ser que você consiga achar Marcelo Já consigo selecionar os olhos A seleção livre Ah que bom cara Fico feliz por você Show de bola Eu vou mostrar Uma outra maneira agora Mas fico feliz Pessoal Boa noite Estou no celular A bateria está acabando Cristiano Boa noite Eu estou terminando aqui Show de bola Obrigado pela presença Tá bom Deixa eu voltar lá Para Deixa eu voltar Para vocês Está lentão Caramba Eu terminei de ler os comentários Show de bola Penso sim Pegar um notebook Ah tá Comecei a leitura dos comentários Agora e voltou Pronto Estou aqui na tela Gente A gente já aplicou a máscara A gente já cortou Já fez a ação na máscara A gente pode aplicar Se você quiser Você pode clicar Para fundir a máscara Com a imagem Tá A gente pode fazer isso Toma cuidado ao fazer isso Porque aí não tem volta E você tem que recriar trabalho Para fazer isso Botão direito Aqui em cima E você pode aplicar A máscara a camada E quando você faz isso Ele faz meio que uma fusão E agora o que a gente vai ter São só os olhos Tá certo Ficou até esquisito Parece coisa de filme de terror Ficaram só os olhos lá Show de bola Então agora que eu tenho só os olhos É muito fácil mudar a cor aqui A gente pode usar O efeito de colorizar Para alterar Para mexer no matiz Na saturação E na luminosidade A gente pode também E para não fazer direto A gente pode fazer um olho de cada cor Para fazer um olho de cada cor Eu preciso ter um pedaço Eu preciso ter um olho em cada camada Tá Então eu vou fazer assim Eu vou reduzir aqui um pouquinho Vou pegar a ferramenta de seleção retangular Vou selecionar uma banda Da imagem aqui Da modelo Mas eu estou na camada dos olhos Tá Eu não estou aqui embaixo Vou dar um Recortar Ctrl X E vou dar um Ctrl V Para colar E vou colar com uma camada nova Então Agora Eu tenho Eu vou Vou ajustar aqui o tamanho Ó Tá todos os dois saturados Todos os dois estão Desaturados Perdão Estão cinza Eu vou tirar esse aqui de cima Ó Voltou até cor Então esse E esse aqui continua E a mesma coisa aqui embaixo Esse aqui voltou até cor E esse aqui está tom de cinza Tá Então agora eu consigo mexer em cada olho Separadamente E aí a gente vai vendo que a composição Lembra que eu falei Que eu estou mexendo só nos olhos Eu já tenho duas camadas Uma para cada olho Então assim As composições No GIMP Elas vão crescendo Numa proporção Que às vezes Você fica Você termina brincando Com 12, 15, 17 camadas Ou mais E isso também tem impacto No desempenho da sua máquina A sua máquina Muito provavelmente Se todas as camadas Foram imagens De boa resolução A sua máquina Vai sofrer com isso também Por isso que de repente Fazer os trabalhos de criação No GIMP Pode não ser interessante Deixa eu ver como é que está aqui Bacana Ainda não aplicou a máscara Ainda estou falando de aplicar Deixa eu ver como é que está Esse lag aí O olho de cada cor Eu preciso ter Pronto Mas vai fazer o corte E aí agora Eu vou clicar nesse olho Aqui de cima E vou aplicar O efeito de colorizar Esse cara aqui de cima É o cara da esquerda Esse olho aqui Então eu vou aqui em cores Lá embaixo tem um efeito Chamado colorizar A gente está mais para cá Pronto O colorizar Ele permite que eu mexa No RGB Utilizando o esquema Isso aqui a gente tem Uma representação do esquema HSL Então eu tenho matiz Saturação e luminosidade Eu posso pegar o matiz aqui O matiz é que vai determinar A minha cor Então eu venho para cá E a gente tem No espectro do matiz A gente tem dois de vermelho Eu tenho um vermelho Nessa ponta E tenho um vermelho Nessa ponta também É legal dar uma olhada Nisso com calma Eu vou deixar esse cara aqui Mais esverdeado Opa Passou Aqui Assim Eu vou tirar um pouco A saturação Para deixar mais natural Senão fica muito Tipo filme trash E aí se quiser mexer um pouquinho Na luminosidade Dar ganho de luminosidade Aqui não vai ser interessante Porque Como a gente trabalha Com uma cor Luz Lembra? Se eu der ganho de luminosidade Aqui Eu vou Estampar esse cara Para branco Não vai ficar legal Então eu não vou mexer Na luminosidade não Vou deixar a luminosidade Lá Como ela estava Que é zeradinho Pronto Assim Vou dar um ok Já tenho um olho feito Legal Um olho está feito Vou para o outro olho Que é esse cara daqui Tá Mesmo efeito Vou lá em cores Vou em colorizar Vou trazer para cá Para eu poder enxergar Vou mexer no matiz Para eu achar a cor que eu quero Eu quero uma cor mais amarelada Demora um pouquinho Para chegar Pronto Eu quero essa corzinha Mais amarelada Vou tirar um pouco Da saturação Para ficar mais natural Para não ficar filme trash E legal Vou escurecer um tiquinho Que ainda está muito forte ali E vou dar um ok Pronto Agora a gente tem uma pessoa Que tem essa 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 aparência Deixa eu esconder aqui Deixa eu ajustar E aí a gente tem como resultado Um cor Olhos de duas cores É claro que O resultado Dos olhos A qualidade Dos olhos Vai depender da qualidade Da Máscara Que você criou Quão bem você apagou Aquilo Tá certo Isso vale para qualquer coisa Que a gente for fazer Tá Então Se a gente vai fazer uma seleção E eu preciso do objeto selecionado O objeto selecionado A qualidade do objeto selecionado Vai depender da seleção Que eu fiz Se eu estou realizando Uma máscara Seja para esconder Seja para revelar Alguma coisa A qualidade Do que eu estou Mostrando Ou escondendo Vai depender Da qualidade Da máscara Que eu estou criando Se não vai ficar esquisito Vai ficar estranho Deixa eu voltar para vocês Aqui Já está na aplicação Esse é mais leve Esse é mais fácil Está na aplicação E eu vou Voltar para a tela azul Para a gente finalizar Telinha azul Estou só esperando acabar Vou dizer aqui Estou só esperando O efeito Acabar Para a gente comentar Estou colocando Estou colocando um comentário Agora Mas esse comentário Já tem um certo tempo Então Vocês estão vendo Finalizar o primeiro olho Eu estou comentando agora Deixa eu voltar aqui Paulo Mendes Ibeiro Tela travada Não viu a separação Sério cara Está bem travado Não deu para ver Como foi feito Tá Eu mostro Já já Perdi Mas vou dar um replay Na aula Legal Gente Essas travadas Infelizmente É a minha máquina Tá É a minha máquina O processador Está todo ali Cara Deixa eu ver Se tem alguma coisa E só o OBS Está consumindo Metade da minha CPU Quase Na verdade O OBS Agora foi a 64% O grande vilão Aqui está sendo o OBS O grande vilão Está sendo o OBS O OBS Está dando pau Não está capturando imagem Cara Verdade Está travado Gente Deixa eu ver Em que ponto A gente está aqui Se eu estou realizando Uma máscara Assim A gente está com um problema No OBS Eu acho que foi um problema No OBS O OBS Está doidão Ele está consumindo Agora Ele está dando picos Que está indo A 60% 70% Da minha CPU E eu acho que Não é nem o OBS O culpado disso Sei lá De repente É a minha internet Tá Mas eu vou Eu vou fazer assim Desse efeito Tá Para que ninguém Fique perdido Desse efeito Que eu acabei de criar Eu vou Colocar Vou fazer um vídeo Rápido dele E vou subir Sem edição nenhuma Eu vou abrir a imagem Vou fazer o que eu fiz aqui E vou postar Para vocês Tá Desculpem Eu vou colocar Vou colocar em texto Aqui também Galera É o OBS Está com problemas E a internet E a internet Opa Também Eu vou Vou subir Um vídeo Só com essas Só com essa Edição Só com essa edição Tá E vou colocar Só com essa edição Quem está querendo acompanhar Vai acompanhar de boa Eu vou fazer isso assim que a gente terminar Assim que eu terminar Eu desligo o OBS E aí eu faço essa edição E já subo Para que vocês possam ver Tá Que aí não tem problema Tá bom Wesley E aí você que perdeu Que não deu para ver O Paulo O Ademilson Eu vou resolver Tá bom E boa noite Wesley Chegando aí Show de bola Pois é Ademilson Está travando É a minha máquina E o OBS Como só deu o pau Agora no final Eu vou fazer assim Eu vou gravar isso de novo E aí eu coloco para vocês verem Tá certo Dá para criar presets Dentro do Gimp Dá para criar presets Dentro de cada efeito Sim Zanatta Tá Mas às vezes Eu não sei se Lembra que na aula de curvas Eu mostrei que dá para salvar Curva S É um preset Tá bom Então dá para criar Eu só não sei se de repente Vai ter tanta aplicação assim Porque quando a gente está trabalhando Com o Darktable A gente sabe que a gente está trabalhando Com imagens em série Né Para uma edição geral No Gimp Como a gente tem Muita opção específica De repente não é tão interessante isso Mas eu não sei Tá Aí depende Depende de cada Mas eu geralmente Não salvo não No Darktable sim Para Deixa eu ver como é que está aqui Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo Onde vocês estão É o OBS Está com problemas E aí gente O que eu vou fazer Infelizmente Ou a internet Ou o OBS Ou os dois Internet e OBS Tá E aí eu não tenho muito o que fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou Encerrar a live E eu vou subir o vídeo Então quando o meu vídeo Chegar Quando a minha fala Chegar nesse momento De falar que eu vou encerrar Aí eu vou colocar um boa noite Aí para vocês E a gente vai Quem está querendo acompanhar Vai encerrar Tá bom Porque não tem condição Realmente está muito lento Está muito 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 lento Está muito chato isso Por mais que a gente fale Com operadora de internet Sei lá Não dá jeito Cara E Bom A carga até que está normal Não está Não está aquela coisa Tão monstruosa Assim Mas tem hora Que ele vai a 50% Eu acho que também O OBS Jorge Eu estou postando amanhã Deixa eu ver Onde é que a minha fala Está aqui Trudicado efeito Sim Zanata Tchau Tchau É gente Eu estou falando no chat Porque eu estou me despedindo Tá bom E aí eu vou Vou fechar aqui E vou gravar o vídeo Sim Zanata É estilo Mas a gente falando de estilo Tem que explicar Aí a gente chama de Preset que todo mundo Sabe o que que é Mas o No preset Preset para o Darktable É uma outra coisa O estilo que é o preset Equivalente ao Lightroom Ou 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 Photoshop Ou outros por aí Está certo É Valeu gente Obrigado Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela paciência De quem ficou até o final Show de bola Agradeço demais Desculpem pela voz Pela Quando